Hey! What's up players? Gamebit aqui da Social Game 7. Para hoje, mais um episódio do quadro Análise de um Sedutor, que essa altura já virou um sucesso. E eu tenho que confessar pra vocês que eu estou adorando gravar esses episódios. Eu acho que tá cada vez ficando mais profundo, cada vez os personagens são mais interessantes. E hoje eu trouxe pra você um cara que talvez seja meu personagem favorito das séries, ou um dos com certeza. É um cara que eu já gravei um vídeo sobre ele, mais ou menos um ano atrás, falando sobre lições que aprendi, uma lição de vida que aprendi com ele. E ele foi, mais uma vez, o personagem mais pedido pra analisar. Então vamos analisar hoje um verdadeiro sedutor, Harvey Spector. Enquanto eu roda a vinheta, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque esse vídeo tá animal. Roda a vinheta! Então vamos direto pra análise desse personagem, Harvey Spector. Esse cara realmente é um grande sedutor. Durante todas as temporadas de Sult, Sult já tá indo pra nona temporada agora. E ele realmente se relaciona com várias mulheres. Desde o começo da série, realmente ele mostra ser um cara que valoriza muito isso. Que tem relacionamentos. O grande contexto aí é que o Harvey, ele não é um cara de relacionamentos de longo prazo. Ele tem alguns problemas emocionais, ele tem dificuldades aí de namorar. Ele tem alguns trust issues, por assim dizer. Até porque teve uma criação muito complicada. A mãe traiu o pai, etc. Mas no que tange a atração e sedução, esse cara é um monstro. This is the man. E muito me orgulha algumas vezes ouvir ou ler aqui no canal comentários de pessoas. Cara, você tem uma comunicação não verbal muito parecida com a do Harvey Spector. Porque eu tenho um jogo bastante desafiador. Um jogo bastante humor um pouco sarcástico, de uma forma positiva. E é muito parecido com o que o Harvey faz. Então, se a gente fosse analisar o jogo verbal do Harvey Spector, a gente ficaria horas aqui só tirando boas deixas, boas coisas que ele faz, que ele fala, que são muito interessantes de analisar. Mas como aqui o nosso foco principal é a comunicação não verbal, então a gente vai analisar um pouquinho aí da linguagem corporal, do contexto proxêmico, da postura, do uso de espaço, da voz desse monstro Harvey Spector. E aqui pra analisar hoje, eu escolhi uma sequência de cenas bem interessantes, onde ele começa conhecendo essa mulher, que é a personagem que acaba sendo a irmã do Lewis, que é o melhor amigo do Harvey, um cara que trabalha com o Harvey ali. Ele conhece ela num contexto bem aleatório, mas ele já parte pra cima. O Harvey já tem realmente esse jogo mais direto, ele é um cara mais direto ao ponto e sempre muito calibrado, o que a gente chamava lá atrás nessa edição de cocky and funny. O Harvey é um perfeito exemplo de cocky and funny. É um cara que é arrogante, um cara que de fato tem um ego alto, mas usa isso de uma forma divertida, principalmente no contexto com as mulheres, ele usa isso de uma forma muito interessante, que acaba sendo muito bem vista. Então ele é um cara que usa de um sarcasmo, um humor positivo, um tom positivo, e isso é muito importante a gente falar mais sobre isso. Mas eu escolhi esse combinado de cenas, onde primeiro ele conhece ela, e depois ele acaba encontrando ela por coincidência, e ele acaba sendo o advogado dela. Então vamos dar uma olhada. Muito bem, aí já temos Harvey Specter sendo Harvey Specter, já entrando num assunto que não tinha nada a ver com ele, já dominando ali o pedaço, já bem também um cara imperativo, um cara... Porque o Harvey, ele é um grande executivo, ele é um cara realmente muito dominante nesse contexto, então ele já chega ali se metendo, liberando a mulher, falando que tem uma reunião, e aí já chamou a atenção dela. Bom, aqui já começou o show de jogo verbal do Harvey Specter, aqui já começou o show dele particular, mas vamos focar na comunicação não verbal. Então as primeiras coisas interessantes que a gente analisa aqui. Então a postura do Harvey Specter, ela é perfeita pra esse tipo de modelagem, ela é um perfeito exemplo de uma postura muito atraente, porque ela combina aquilo que na minha opinião são os dois elementos essenciais pra uma postura muito atraente. Que é uma postura firme, porém ao mesmo tempo relaxada. A combinação desses dois fatores deixa qualquer linguagem corporal extremamente atraente. Porque o que eu vejo muito, inclusive eu gravei um vídeo recentemente também, falando sobre isso, ele se chama duas dicas de linguagem corporal, ele vai aparecer por aqui em algum lugar no vídeo, eu falo mais profundamente sobre postura, mas o grande lance é, as pessoas confundem a postura firme com uma postura robótica. Então você vê muito por aí o cara que anda de uma forma exageradamente firme, ele fica parecendo um robô, ou o pessoal brinca, fala que o cara é um pombo, aquele cara que anda meio assim, né? E isso é o exagero da postura firme sem o aspecto relaxado. E se você fizer um oposto, e você tiver uma postura extremamente relaxada, mas não for firme, também não vai ser atraente. Vai ser uma postura meio mole, vai ser uma postura de alguém que está inseguro, alguém que está desconfortável. Mas também a postura extremamente firme, ela também demonstra um desconforto, ela também demonstra um excesso de alguma preocupação. Então o grande lance é uma postura firme, como a do Harvey Specter, porém ao mesmo tempo relaxada. Então se você tiver com a tua postura, a tua coluna muito curvada, ela está relaxada demais. Mas se você tiver com a tua coluna muito ereta, ela está firme demais. O grande segredo é você equilibrar isso junto com o teu ombro, até para você não lesionar o teu ombro, cara, para você poder equilibrar esses dois lances. Você pode observar a postura do Harvey, quando a câmera abrir, e você consegue analisar isso de uma forma muito tranquila. Dá uma olhada. Tá aí. Perfeito. Então aqui tem o Harvey Specter com as mãos no bolso, que é uma coisa muito comum dele, ele se comunica muito durante toda a série com as mãos no bolso. Não necessariamente isso é algo atraente, mas, de novo, se isso simboliza uma postura relaxada, não tem problema nenhum. O grande problema da mão no bolso, quando a gente fala disso, inclusive em treinamentos, é o excesso disso. É a ausência da gesticulação. Conversar com as mãos travadas nos bolsos, como se você estivesse escondendo as suas mãos com medo, é ruim. Agora, colocar naturalmente uma mão no bolso, de vez em quando, ou até as duas mãos no bolso, em algum momento, mas você não perder. Quando você quiser falar e tirar a mão do bolso, se você puder tirar, aí é perfeito. Então aqui ele está muito relaxado, e muito firme, ao mesmo tempo, com a postura bem ereta, e bem segura. E uma coisa que ele fez ali, nos últimos segundos, antes da gente cortar, uma comunicação bem comum dele. Deixa ele ficar na minha mão. Perceba como o olho dele, aqui ó, nessa cena, ele vai se fechando. Isso aqui é o olhar perfeito para criar tensão sexual. Quando você quer ativamente criar tensão sexual, através do teu olhar, uma coisa que você pode fazer, que vai te ajudar muito, é esse olhar, que a gente chama de semi-cerrado. Quando você vai serrando o teu olho, então você tem um olhar normal aqui, e você vai lentamente serrando ele. Ele fica semi-cerrado, semi-fechado, por assim dizer. Isso aqui é um olhar muito típico de quem quer criar uma tensão, especialmente uma tensão sexual. E ele faz isso muito durante a série. Eu separei esse framezinho aqui para você poder ver como... E a pergunta que ele faz, está tentando me impressionar? Então cria um desafio, cria uma tensão sexual. E aí ele faz a resposta disso com a sobrancelha, que também é uma expressão facial. O Harvey é muito rico em expressões faciais. Ele brinca muito com sorrisos, com olhares, etc. E aí conforme ela responde, bom, se eu estou tentando te impressionar, parece que eu já consegui. Ele já joga a sobrancelha lá em cima como quem, tipo, ah, é, né? Então, muito interessante essa expressão dele aí também. E aí está, riquíssimo em expressões faciais, o sorriso leve de quem está ali o tempo todo desafiando, sendo sarcástico. De fato, cara, é o cara aí a ser muito observado nesse sentido. É muito interessante porque ele vai calibrando a reação dela. Então, conforme ela vai entrando nas brincadeiras, conforme ela vai sendo desafiante de volta, e essa é a grande sacada do jogo desafiador, quando a gente fala aqui da nossa estrutura de jogo, CQC, Challenge Qualify Connection, ou desafio, qualificação, conexão, isso não é para todo homem. Isso não é para todo homem. É só para os homens que nasceram com isso, meu irmão, no sentido de foram naturalmente se moldando durante a vida para isso, ou os caras que realmente estão dispostos a jogar nesse nível e passar por isso. Porque uma vez que você é desafiador, cara, das duas uma, ou você assusta as pessoas que não passam no filtro, ou você atrai pessoas também desafiadoras, você atrai mulheres desafiadoras, e é muito interessante. É que ele está cativando isso nela, ele está estimulando isso nela e recebendo isso no momento que ele vai cativando, ela vai sendo desafiadora. Ah, eu posso fazer o prefeito esperar? E ela responde, ah, mas eu não posso fazer o governador esperar. Então, ela vai entrando ali na brincadeira e vai sendo muito desafiante com ele, e as expressões faciais dele vão deixando bem claro que ele está gostando bastante disso, que ele está brincando e se divertindo com a situação. E ela também. E está aí, né, o giro que ele faz ali com a postura também, muito calmo, muito tranquilo. Perceba como nessa cena ele já faz um giro de corpo segurando o rosto. Ele faz muito isso durante a série, giros com o corpo sem movimentar a cabeça. Veja o balanço da cabeça. Você, ele brinca o tempo todo com as expressões faciais, com o posicionamento de cabeça dele. É muito interessante. Sabe o outro? Então, você não conhece o governador. Você está me dizendo que você realmente iria abrir o ministro? O ministro? Você não sabe o ministro. Eu estou muito desculpado. Deixe-me introduzir a minha mais nova associada. Rachel Zane. De novo, um jogo verbal ali extremamente afiado, on point. Interessante que conforme a Rachel fala, que é a assistente dele, associada dele, ele continua olhando para a personagem, para a Esther. Então, ele está aqui em uma comunicação, vem um estímulo externo e ele não se perde disso. Ele continua, ele ouve, mas ele continua mantendo o contato visual, a cabeça, e ele gira um pouco o corpo antes de girar a cabeça. E aí, depois, ele vira. Ela ia ser no final, quando já passou todo um contexto, ele já atendeu ela, já virou uma cliente, já está encerrando o caso, tudo deu certo, já trocaram uma série de paquerinhas aí, e agora é o momento final, né? Você não é exatamente o Harvey Spector que eu estava esperando. É isso uma boa coisa ou uma boa coisa? Uma boa coisa. Você não é exatamente o sessão de Louis que eu estava esperando. É isso uma boa coisa ou uma boa coisa? Uma boa coisa. Definitivamente uma boa coisa. Você gostaria de me levar hoje hoje? Eu gostaria, mas eu preciso que você signo isso primeiro. Por que isso? porque então você não vai ser meu cliente mais. Eu sou uma coca. Talvez você seja uma noite branca, depois de tudo. Vamos lá. muito bem. E essa cena final a gente consegue perceber, além, novamente, das expressões faciais que são muito interessantes, a gente consegue perceber uma comunicação não verbal através da paralinguagem, o uso da voz, muito atraente. Ele usa o que a gente chama de tonalidade de quebra de rapor constantemente. A voz dele vai caindo conforme ele vai falando, ele vai tendo uma comunicação não verbal, uma voz de afirmação, de autoridade, de quem realmente está dominando ali. E isso vai acontecendo durante o tempo todo. E, novamente, o contato visual, que é uma coisa que a gente vem falando praticamente em todos os vídeos de análise de um sedutor. Isso é muito importante. O quanto eu vejo de homens que falham nesse sentido, que quebram excessivamente o contato visual, que não conseguem olhar para o olho de uma mulher, que abaixam a cabeça, que olham para o lado, que ficam tímidos e o corpo fala, meu irmão. O corpo fala. Tudo que a gente vem fazendo até agora aqui sobre linguagem corporal é para te mostrar que o corpo fala. e se você não der atenção para isso, então não adianta você tentar ter um jogo verbal, aprender o que falar, pegar as sacadinhas, as coisas maneirinhas que o Harvey fala e tentar usar se você não tem a comunicação não verbal congruente. Então, a gente inclusive dedicou um vídeo sobre contato visual aqui no canal e eu vou deixar também para você o link. Aqui tem vários vídeos para você que vão se associando com o vídeo de agora e que vão te ajudar a melhorar a tua comunicação não verbal. E a linguagem corporal dele, assim como todo o contexto da comunicação não verbal, ela é pouco reativa. Percebe que ele age muito de acordo com o que ele acredita que é interessante. As expressões faciais dele estão muito ligadas ao humor refinado que ele tem, a forma sarcástica de falar que ele tem. Já quando ele recebe estímulos, você percebe que a comunicação não verbal, principalmente o corpo dele, pouco se altera. Ele tem uma linguagem corporal muito passiva. Então ela diz para ele basicamente, você gostaria de me levar para jantar, para tua casa hoje à noite e tal? E ele gostaria. Então não tem uma super reação, não tem um corpo... É muito tranquilo, é aquela dominância de razão sobre a emoção, aquele equilíbrio interessante de razão e emoção. E ele muito tranquilamente reage e gostaria. E é uma coisa bem interessante para a gente no dia a dia, não só em circunstâncias de sedução, uma comunicação com uma mulher, mas no dia a dia, tentar cada vez mais, trabalhar para cada vez mais ter reações mais ativas ou mais proativas e menos reativas, fazer com que o seu corpo subcomunique a mesma calma que você vem trabalhando mentalmente através das coisas que você faz no teu dia a dia. Alright, meu player. Então é isso. Eu posso dizer que para mim foi um enorme prazer analisar um trechinho do Harvey Specter, esse personagem incrível do mundo das séries aí. A série que a gente está falando é a Suits, é uma série interessantíssima para qualquer pessoa que quer se desenvolver em comunicação não verbal, em comunicação verbal, em contextos de estratégia, de liderança e óbvio, meu irmão, se você é divulgado, se você faz direito, se você não assistiu essa série, você acabou de perder 200 pontos de respeito comigo, por favor, assista Assuntos, que é muito interessante e realmente é uma série rica em detalhes aí do contexto do mundo jurídico. Claro, é hollywoodiano como qualquer coisa, tem as suas nuances aí, quem conhece um pouquinho de direito sabe que não é bem assim, mas é muito interessante e principalmente para quem está aí no mundo de direito, eu posso dizer com propriedade que eu já saí com algumas advogadas ou algumas mulheres que fazem direito e que ao falar de Harvey Specter, sempre rola uma reação interessante, quando eu mostro o vídeo que eu gravei sobre o Harvey Specter, sempre rola uma reação interessante, aí já começa a criar um contexto desafiador, já começa a rolar uma brincadeira de Harvey daqui, Harvey dali, e aí a coisa vai fluindo e é bem interessante. Ok, meu player, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o canal, a gente está sempre interagindo com vocês e nos comentários, obviamente, porque agora o episódio 5, eu preciso gravar o episódio 5, qual vai ser o personagem a analisar? Quem é o cara que você gostaria que a gente analisasse dos filmes, das séries, ou enfim, um cara aí para a gente poder pegar a comunicação não verbal dele e trazer boas sacadas e boas lições para todo mundo? Deixa aqui nos comentários, eu vou estar lendo todos, eu vou estar respondendo todos, e aqueles que forem recebendo mais likes, forem subindo para o topo de relevância, provavelmente são os personagens que a gente vai escolher, foi assim que a gente definiu todos os últimos que a gente gravou. Tamo junto. Game on, all in, e um grande abraço.